... os interesses não só da BOEM, mas acima de tudo os trabalhadores desta fábrica, ok? E há... Desculpa, senhor doutor, mas isso significa exatamente o quê? Significa que não vai haver despedimentos, nem reduções de salário, nem nada, absolutamente nada que vos possa prejudicar, ok? Isso quer dizer que a fábrica já não vai ser vendida. Não, como é que se chama? Pacheco. É Fábio. Fábio Pacheco. Fábio, não foi isso que eu disse, ok? Não foi isso que eu disse. Lá está. O que eu disse foi que não precisam de se preocupar com isso, caso isso aconteça, ok? Caso isso aconteça, vai ficar em contrato, que eles terão de trabalhar com vocês, ok? O doutor pode-nos avançar mais alguma coisa sobre esse assunto? Já tem alguma ideia de quem é que pode vir a comprar a fábrica? Infelizmente não posso pronunciar em relação a esse assunto. O que interessa é que eu vim aqui anunciar-vos que não precisam de se preocupar com isso, caso isso venha a acontecer, ok? Muito obrigado pela vossa atenção e tenham um bom dia. Bom trabalho. Obrigado. Doutor Eduardo, eu posso falar que eu sei que são os julhos. Eu espero por ti lá fora. Vem. Diga lá, Pacheco. Ah, eu queria lhe dizer que eu agora ando na faculdade e continuo a ter o sonho de trabalhar com vocês lá no departamento de Martin, de Boémo. E... Tambor, sonhar é bom, não é? Rita. Olha, eu conheço-te muito bem para saber que não foi por causa dos teus lindos olhos que do nada passaste de cozinheira a namorada do doutor Eduardo. Eu não tenho nada para falar contigo. Aliás, nem devo estar aqui a perder o meu precioso tempo. Olha, nós somos amigas. Amigas? Deves ter esquecido que quando eu trabalhava aqui passaste para o lado das outras. Eu queria que você desse o toquezinho lá. Que é para verem o meu CV. O CV é o currículo. É um... Ah, não. Não, diga que CV é currículo. Sim, sim. Não é isso, Sr. Eduardo. É que eu agora... Eu já estou muito melhor do que quando fui à entrevista. Eu... É que eu penso em coisas que ninguém pensa. Ah, isso não tem dúvidas nenhumas, acredito. Pronto. E eu acho que para o progresso da nossa empresa devemos ter pessoas assim, imaginárias. Digo-lhe mais. O mundo só funciona com pessoas imaginárias. Não é, Sr. Eduardo? E o sonho que manda à vida. Fábio. Pode querer... Canda, Fábio. Obrigado, doutor. Por teres vindo aqui falar connosco. Sabe que foi ideia minha. Ter trazido aqui o Eduardo. Acho que nesta altura do campeonato fica sempre bem trazer aqui alguém da administração. Vamos? A vida dá tanta volta. Quem a viu? E quem é? Não se deixe enganar, Sr. Horácio. Ela continua a ser a mesma falsa de sempre. Com licença. É verdade que a vida dá muitas voltas, é. Mas os chacanas chafam-se sempre. E a minha mãe nem vai acreditar quando eu lhe contar que estes três agora estão juntos? Tu, e como é que eu ponho isto na comida da tua mãe? Qual é que é a quantidade? Isto vem em saquetas. Estás a ver? Gostou uma. Uma destas saquetas para ela ficar com extrema senulência. E achas que resulta mesmo? Resulta isso. É um medicamento que eu tinha no armazém para tratar a esquizofrenia. Cá para mim ainda, isto ainda a põe é bem disposto. Não, Rita. Não põe nada bem disposto. Isto é um medicamento muito forte. Caso extrema senulência e postação. As pessoas nem conseguem pensar como deve ser. Só espera que não te venhas a arrepender. Depois de começarmos com isto, não há volta a dar. Eu não vou mudar de ideias, Rita. Olha lá. Tu e se ela faz análise, e se isto acusa? Não, não acusa nada. Uma análise normal não acusa nada. Seria preciso um despiste específico. Isto não vai acontecer. Ótimo. Ótimo. Então, a partir de hoje, vamos começar a enlouquecer a tua mãe. Sim. Estou, Filipe. Sou eu. Sim, estou ótima. E tu? Olha, posso ir ter contigo? Não, não, não. Não, tudo bem, eu percebo. Está bem, então falamos depois. Ok. Até já, beijinhos. Ficou bem o teu dia? Sim. Correu, eu tive o dia todo a trabalhar e a treinar nas cavaleiriças. Aquilo agora é a minha casa. Estou da certeza que não queres voltar para a faculdade? Tenho. Por fim, me levei-lhes de estar a fazer o que estou de estar a estudar. Por isso. Eduardo, a mãe. A mãe está há horas fechada na biblioteca. Não sei porquê. Sim, não chegou nada de bom humor. Ah, mas eu já pedi à Carla para lhe preparar um chá. Fizeste bem, eu vou lá falar com ela. Eu vou para o meu quarto também. Ó, Marguerida. É só... Achas uma perda de tempo? Andás lá com o surfista da banheira. Tens cá uma moral. Olha, porquê que não faz uma coisa e vai chatear a Rita? Porque agora que ela se emancipou da cozinha tem um mês de tempo livre para te aturar. Olha, eu se fosse a ti, não... Eu estou a falar quando... Tu não... Eu... 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 Obrigado.